O Comunicado do Conselho de Ministros O Conselho de Ministros de Rui Pessoas, dia 12 de janeiro de 2023, em sessão ordinária no Palácio da República, em missão, sob a presidência de Sua Excelência do Primeiro-Ministro e Engenheiro Nunes Gomes de Naviá. No capítulo de Informações Gerais, destacaram-se as que se indicam. As do Ministro de Administração Territorial e Poder Local, sob os dados atualizados do recenseamento eleitoral em curso no país e que, não obstante alguns constrangimentos registrados em certas localidades do país, são globalmente positivos, cifrando-se na ordem de mais de 65%. As do Ministro de Transportes e Comunicações Relativas ao Processo de Privatização Parcial das Empresas Guiné-Talacom e Guiné-Tal. As do Ministro de Recursos Naturais, incidindo sobre o concentramento das areias pesadas se tocada em Varela, a secção de São Domingos. As do Ministro da Cultura, Juventude e Desportes, sobre as diligências em curso de exame da promoção do desfile do Carnaval 2023, enquanto maior manifestação cultural da Guiné-Bissau, que este ano deverá contar com a participação de representantes de países da Sobre-Região e da Cplp, sobre o lema Reforço da Coesão Nacional e Integração Regional. Na parte colaborativa, o Conselho-Ministro, após debate profunda e aprofundada, deliberou aprovar e com aparações o relatório do Governo 2022. Comissão 12 de janeiro, Vice-Prem-Ministro Soares Sambon. Desstäto de C Ned lines, Vice-Prem-Guarde e sexto de Jagou Careada complementou um cicloifero, defende como Rosia e transformando p última-feira, немative fala e summerarence. Semúster em tira� oferts no c��amento dos escândal��os. Aqui, quando a Bip my Varroson, que o no tipo de história do Masendim está aqui. Separado, campo do Ed Всеchtúdo, Camp亞as, se segremeno um примpo e trazida como o respectivSS